O coração de todo ser humano foi concebido para ter piedade, para olhar e sentir com caridade, ficar mais doce o eterno desengano, para dar vida em cada rude oceano, arrojar, através da imensidade, tábuas de salvação, de suavidade, de consolo e de afeto soberano. Sim, quem não ter um coração profundo é aos olhos fechar a dor do mundo, ficar inútil nos amargos trilhos, é como se o meu ser compadecido não tivesse um soluço como ouvido para sentir e para amar meus filhos. Piedade, um poema de Cruz e Souza. Curte, compartilhe, se inscreva e semeie poesia.